Vamos descentralizar o atendimento da saúde, criando as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, e descentralizando com isso, pela estrutura física que nós podemos oferecer, o atendimento em diferentes regiões de Montenegro. Vamos manter o 100% SUS, com isso garantindo a qualidade de atendimento do Hospital Montenegro, que é um atendimento de ponta e bastante qualificado para a nossa população. Vamos também criar farmácias populares e espalhá-las pela nossa cidade, para que a nossa população, com um valor mais módico, mais econômico, possa adquirir medicamentos, facilitando com isso o acesso da medicação a todos os setores da nossa população. E também pretendemos criar o Unisaúde Montenegro, que é um cartão que todo cidadão terá. Por meio dele, o cidadão poderá acessar toda a nossa rede pública de forma integrada, qualificando também esse atendimento importante. Nessa campanha, temos questionado o eleitor do que ele espera do prefeito. E as respostas são as mais diversas. Um dos temas é a saúde. Vamos manter e ampliar programas de saúde preventiva, com um olhar em especial para os idosos. Vamos também estudar a possibilidade de ampliação do horário de atendimento à farmácia e melhorar o atendimento à unidade móvel de saúde. Entendemos que é necessário aumentar a cobertura de agentes de saúde, implantar um centro de saúde da mulher. E vamos ainda ampliar e apoiar a prática de aleitamento materno, banco de leite e introdução da alimentação complementar saudável. Nosso projeto prevê ainda a criação de um programa de saúde do homem e ampliação do atendimento de saúde no interior. Entendemos que a nossa comunidade precisa de todo atendimento necessário e possível na área da saúde. Contamos com a tua participação. Pode confiar. O nosso governo vai implantar um sistema de saúde plena à população. Quero deixar bem claro que saúde é para quando a pessoa precisa. Vamos fortalecer a atuação dos postos de saúde do município, adequando-os para também atenderem as demandas emergenciais. Não adianta um posto de saúde só para simples consultas médicas. O atendimento emergencial é imprescindível. Sendo constatada a gravidade do problema, uma ambulância do próprio município transfere o paciente para o hospital. E vamos ampliar as parcerias com o Hospital Montenegro, que tem uma das melhores estruturas em atendimento hospitalar do Rio Grande do Sul. O governo Zanata e Tati Henk vai oferecer um sistema de saúde que contemple todas as necessidades dos cidadãos montenegrinos. Não vai faltar recursos para a saúde pública montenegrina e voltaremos a ser uma referência. Repito, saúde é para quando a pessoa precisa. Nesses 16 meses, já aprovamos o projeto de ampliação da atenção básica com a habilitação de mais 5 estratégias de saúde da família. Mais uma equipe de saúde bucal e mais 37 agentes comunitários. Este projeto aguarda apenas a liberação de recursos do Ministério da Saúde. Inauguramos recentemente a unidade básica Santo Antônio. Para 2017, construiremos duas novas unidades no Barra Estação e na Costa da Serra. Estamos efetuando estudos para viabilizar a gestão plena da saúde em Montenegro. E recentemente, aderimos ao programa da Infância Melhor, que assistirá integralmente as famílias em vulnerabilidade social. O Sistema Único de Saúde é nosso e é um direito de toda a população montenegrina. Acorda, Montenegro! Acorda! Vamos juntos dar as mãos. A cidade está sucateada. 45 é a solução. Acorda, Montenegro! Acorda! Neste programa sobre saúde, poderia falar sobre postos de saúde, unidades de pronto atendimento ou até nas deficiências do nosso escritório antinego. Mas quero te dizer que uma boa saúde inicia em um bom saneamento básico e no controle de nossas águas, que infelizmente nossos bairros encontram-se na UTI, como apresentado nas imagens. Mas te afirmo, Chacal e Sony irão mudar esse cenário. Depende do teu voto. Dia 2 de outubro, vote Prefeito Chacal, Vice Sony, para mudar nossa saúde de verdade. Vote 45!